De Ti, careço Deus, habita, pois, em mim, e vencedor serei, fiel até o fim. Jesus, meu Salvador, sê comigo aqui, bendiz e me adora, eu creio em Ti. Tal qual estou, eu venho a Ti, aceita-me, ó Salvador. Confiante sou em Teu amor, ó Salvador, me achei, guardi. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe-me em Teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Necessita mais de Ti. Necessita mais de Ti. E... 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 Amém.